Este pavilhão norte também ficou responsável pelas soluções de realidade virtual. Cada vez mais empresas estão nesse segmento, empresas grandes e pequenas. Com várias propostas para integração e imersão do espectador. Com câmeras da ARRI. Eu não contei quantas câmeras tem aí, mas provavelmente muitas. É uma montagem que faz o giro completo e captando todos os ângulos e dá o resultado final 360 graus. É claro que existe um trabalho de pós-produção intenso para justamente juntar todas essas imagens de uma maneira imperceptível para o espectador. Garantindo a total imersão. Gente, é impressionante a quantidade de estandes e fabricantes novos com soluções para a realidade virtual. Olha, esta aqui é para câmeras Canon pequenas. Olha que legal, colocado em uma grua. E aqui na ponta, a solução aqui. Fizeram uma câmera remota aqui em funcionamento. automatizada. Há muitos anos, quando eu vi isso pela primeira vez, no final dos anos 90, se falava muito que o operador de câmera ia ser substituído por essas máquinas. Mas isso não aconteceu realmente. O que aconteceu foi um enriquecimento aí da qualidade de captação. Onde diversas práticas robóticas foram colocadas em uso. Possibilitando aí o surgimento de vários movimentos de câmera. Bom pessoal, faltou falar aqui do espaço externo do Las Vegas Convention Center, que abriga a NAB. A gente está com um dia aqui muito bonito. A NAB passou a fazer parte aqui de Las Vegas nos anos 90. Antes disso, ela era organizada no Texas. E veio para Las Vegas. A minha primeira vez na NAB foi em 1993. E de lá para cá, esse aqui passou a ser o espaço de referência na nossa área de produção, broadcast, multimídia, animação e novas tecnologias. E muito mais do que virá ainda por aí. Aqui estamos chegando no stand da Ultimate. A Ultimate é a empresa que inventou o sistema de chroma key. O seu fundador, Petro Valos, já faleceu e deixou um legado importantíssimo. Está presente em televisão, em cinema, enfim. É possível você recortar, fazer qualquer efeito visual utilizando uma tela verde ou azul. O stand da Ultimate, aqui na NAB 2017. Um dos primeiros filmes a utilizar a técnica do Ultimate foi Os Dez Mandamentos, com o ator Salton Heston. E na época ainda era um efeito que apresentava algumas imperfeições. Mas hoje o Ultimate prova que é possível você fazer qualquer trucagem com fundo verde ou azul. Uma das coisas mais difíceis de se fazer com fundo verde é você conseguir fazer um movimento de câmera e o cenário acompanhar. Então aqui nessa proposta a gente vê a câmera se movimentando ali pela grua. E você vê o resultado aqui no monitor. A pessoa que está aqui em quadro, a jornalista ou o modelo, acompanha aqui o movimento dando bastante realismo a cena. Aqui ele está aproximando um pouco o zoom. Vamos ver aqui o cenário. Aqui também tem um resultado. O stand é bastante concorrido da Pisa RT. Cenários virtuais. Aqui uma combinação de projeção de fundo com cenário virtual. Há exemplo do que a gente vê no programa fantástico da Rede Globo. Aqui é o efeito combinado, projeção e cenário virtual. Aqui é o primeiro passo. Aqui é o segundo passo. Aqui é o melhor passo. E depois o final passo. Fácilha. E depois o final passo. Hoje. A passo. O normal passo. E depois a passo. Um, só um, só um... Obrigado.